Tubinho vai apresentar sábado no driving, driving do Tubinho sábado, presta atenção que o Tubinho tem o recado, fala Tubinho Alô galera de Piracicaba, que notícia boa, que notícia boa, eu tô muito, muito feliz Piracicaba O nosso show na Arena Multispaço lá no Cinema Divin foi um sucesso, lotou, muita gente curtiu e pediu de volta Nós vamos estar de volta neste sábado, dia 4 de julho, às 8 horas da noite, eu espero você pra dar muita, muita, muita risada com a gente Nossa, eu fiquei feliz de fazer, fazer de novo, então, nossa, vai ser muito legal Você dá risada dentro do seu carro, mata a saudade do circo de teatro Tubinho e a gente mata a saudade de você Você vai ficar em casa? Claro que não, compra o seu ingresso, deve ter algum lugar pra você clicar e comprar o ingresso E lá assistir com a gente, vai ter Tubinho, de novo, é Piracicaba no drive-in, eu vou, com certeza Olá Tubinho, vamos sim, vamos todo mundo E ó, sábado agora, se você não comprou o ingresso, você compra o ingresso, tá aí uma, né, um alternativo pra você, né A gente não pode ir pra tumulto, a gente não pode, né, se expor Agora o drive-in, você vai com a sua esposa, você vai com a sua família, fica dentro do carro E assiste, protegido dentro do carro, e assiste o espetáculo do Tubinho E tem mais, ali no espaço Arena Driving, você vai ter toda a parte de alimentação E você não precisa sair do carro, é só você ligar o pisca-alerto, o pessoal vai até lá Tem os hambúrgueres lá, que é do nosso querido amigo Agostinho, que são deliciosos O pessoal vai te servir e você assiste ao espetáculo do Tubinho sem sair do carro, com total segurança Gostou? Bacana, né? Quem ligar agora vai ganhar, vai ganhar o ingresso pro carro O carro cabe quatro pessoas Vai quatro pessoas no carro e vai assistir o Tubinho 25, 34, 1, 2, 3, 4 Ligou, ganhou o ingresso pra assistir, sábado agora, o espetáculo do Tubinho no driving 25, 34, 1, 2, 3, 4 O primeiro que ligar vai ganhar, hein 25, 34, 1, 2, 3, 4 Ligou, ganhou o ingresso pra assistir Tubinho Ligou, sábado agora, no driving Ó, é o ingresso agora pro carro, pode levar quatro pessoas, motorista mais três Daqui a pouquinho eu vou dar mais o ingresso pro Circo Teatro Tubinho Se você não conseguiu ganhar, compra o ingresso, acho que é 12, 12 alguma coisa por pessoa, né? Se eu não me engano, preciso confirmar É baratinho, é baratinho, você vai assistir o Tubinho Agora ligou, ganhou, já tem gente na linha já Vamos ver quem ganhou o ingresso do Circo Teatro do Tubinho Vamos ver quem ganhou Alô, boa noite Boa noite Boa noite, quem tá falando? Maria Aparecida da Silva, Neto Ô, dona Maria Aparecida da Silva, charada minha Maria Charada minha Maria Tudo bem com você, dona Maria Aparecida? Graças a Deus, tudo bem Olha que maravilha, qual o bairro da senhora? Jardim Planalto Jardim Planalto A senhora já assistiu Tubinho, já? A senhora já assistiu Tubinho no Circo? Não Não? Não, nunca assisti Então a senhora vai assistir sábado agora A senhora vai no driving, pode levar mais três pessoas no carro E a senhora vai assistir na faixa o espetáculo do Tubinho, tá bom, dona Maria Aparecida? Neto, deixa eu te fazer uma pergunta Pode Eu que, como eu sou idosa, 70 anos, eu não quero pra mim, eu quero presenciar meu filho com meus netos Claro que pode Posso? Claro que pode, presente lindo da avó Ah, então tá bom Presentão da avó É, presentão da avó Presentão da avó, então fica na linha, a Ana vai conversar, aí eu vou precisar, é o seu filho ou sua filha? Quem é? Quem vai é o meu filho menor e meus dois netos Perfeito, vai pegar o nome completo do filho e ele vai entrar em contato pra retirar o ingresso Perfeito Certo Presentão da avó Muito obrigada Obrigado, dona Maria Aparecida, um beijo pra senhora Pra você também, fica com Deus Valeu, obrigado Tá ótimo o programa Amém, muito obrigado, muito obrigado, viu? Tá bom Até mais, tchau, tchau Daqui a pouquinho tem mais ingresso Daqui a pouquinho tem mais ingresso pro Ciclo Teatro do Tubinho, tá bom? Ciclo Teatro do Tubinho, que tá acontecendo no driving Ali na... Dos metalúrgicos Pra cá, Bruno? Pra cá, Bruno, tá mandando pra cá Lá dos metalúrgicos, viu gente? Daqui a pouquinho